E aí galera, beleza? Então pessoal, quem assistiu os vídeos anteriores a esse que postamos aqui no canal Viu que vendemos 5 bezerros e ficamos com 5 E então eu já decidi e cheguei a uma conclusão de que vou vender esses 5 bezerros também E então agora eu vou estar mostrando novamente para vocês esses bezerros E também por quanto eu pretendo vender eles Mas antes, quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo Então vamos lá, agora eu vou estar mostrando para vocês os 5 bezerros que vamos vender Então pessoal, é essa bezerrada que vamos vender São esses 5 E na verdade, não é só 5 bezerros que tem aqui São 6 bezerros 6 bezerros com esse bezerro cinza que está aqui no vídeo Mas desconsiderem esse bezerro porque ele já foi vendido Então no caso, tem 6 bezerros aqui com ele Mas esse cinza que eu acabei de mostrar aqui Que é esse Ele faz parte dos bezerros que já foram vendidos Tanto ele como esses dois aqui que estão presos aqui ao brete Eu queria prender aquele cinza junto com esses dois que estão aqui no brete Para ficar bem claro no momento Que eu fosse mostrar os outros 5 bezerros aqui para vocês Porém, tentei de todas as formas colocar ele Aqui no brete, mas não consegui Então eu vou estar mostrando para vocês Mesmo assim Então pessoal, a bezerrada A bezerrada é essa daí Como vocês sabem, esse aqui já ficou de fora Cinza já foi vendido E então pessoal É a questão de preço, valor Por quanto eu pretendo vender esses bezerros Eu vou estar mostrando melhor Um a um aqui para vocês Esse daqui é um dos que vai ser vendido Esse aqui é outro O vermelhinho ali também Que é um bezerrão top Que é aquele vermelho ali Bezerrão top pessoal Qualidade Esse branquinho aqui também vai ser vendido E também Este outro Bezerro aqui Então são esses São esses cinco Então tá aí Mostrei um a um Para vocês Então pessoal A questão de preço O valor Por quanto eu pretendo Vender eles E a questão é a seguinte pessoal Se os bezerros fossem todos Neste padrão No padrão deste bezerro aqui O preço seria a três mil reais Seria três mil reais Se os bezerros fossem todos No padrão deste branco Ou até Ou até Deste vermelho aqui Olha só Que é um bezerro muito bom Ou até Este branco aqui Este outro branquinho Então Se a bezerrada Fosse toda Neste padrão Fossem todos No padrão Desse branco Do vermelho Ou até Daquele branquinho Que eu iria mostrar Seria três mil reais Porém Porém Não são todos Os bezerros Não são todos Neste padrão Por conta Que tem este daqui Este aqui E também este Este pretinho Também o vermelhinho ali Então Não é que Estes bezerros aqui Eles não tenham Qualidade Sejam animais ruins Não é isso É que A qualidade dos outros São superiores A eles Estes bezerros aqui São bons São muito bons Tem Qualidade Tanto este Como este aqui Como vocês sabem Estes dois fazem parte Dos que vão ser vendidos São estes dois Aquele branquinho Também aqui O vermelho E o branco Então O preço seria este O preço seria este Se no caso A bezerrada Fosse toda Neste padrão aqui Mas não é Então Já que não é O preço Também Tem que ser um pouco menor Então Já que É nos cinco bezerros Que vamos vender Esses dois aqui Fazem parte O preço vai ser um pouco menor E então vai ser Aí acredito que A dois e oitocentos Eu esteja vendendo eles A dois e oitocentos Uma proposta dessa daí Eu esteja Eu esteja vendendo eles É como citei aqui Se eles fossem um pouco Melhorzinho O padrão deles Seria três mil reais Mas como Esses dois aí São inferiores Aos outros Então É justo que o preço Também seja bem Bem menos Então aí A dois e oitocentos É o preço Pessoal É o preço O preço é esse Porque não dá Para vender barato não A reposição Está lá em cima E aqui Animais Excelentes Para quem quer criar Aqui a bezerrada Aqui não está Sentida não A bezerrada aqui Está Está boa Esse bezerro mesmo Que está aqui no vídeo Quando chegou aqui Era um animal Muito sentido Animal sofrido mesmo E então Dei um trato aí nele Apliquei um medicamento aí Sal mineral no cofre E então O bezerro está de cara nova Observa aí Está de cara nova Não só ele Mas como Esse branco aqui Também Mudaram muito Depois que chegaram aqui O vermelhinho Olha o tamanho desse aí Bezerrão top Agora pessoal Falando sobre Essa questão de arroba Arrobação Quantas arrobas Esses animais Eles dão em média É Pessoal Isso eu não Eu não sei informar Porque eu não tenho base nisso Aqui na Minha região Aqui Pernambuco Onde eu moro É Aqui a gente costuma Comprar mais animais É Comprar no olho mesmo A gente costuma comprar Apenas Olhando o animal Eu nunca comprei E nunca vendi Um animal no peso Então Eu não tenho base nenhuma Para dizer Quantas arrobas Esses bezerros Eles dão em média Não sei se alguém Se arrisca A dizer Apenas Assistindo aí O vídeo Mas que são animais Excelentes São E estão à venda Pessoal Então Até se de repente Alguém mora aqui Perto Da minha região Aqui em Pernambuco Para ser mais específico Aqui na cidade de Oricuri Onde eu moro É essa cidade Então se alguém Mora aqui por perto E tiver aí Um interesse Em adquirir esses bezerros Pode estar Entrando em contato Aí com a gente De repente Aí nos comentários Você deixa seu comentário Aí falando Que moro aqui por perto E tem interesse Em comprar os bezerros E então A gente dá um jeito Entra em contato Para estar fazendo As Negociações Então a bezerrada É essa daí pessoal Bezerrada Top mesmo Acredito que não tem o que falar Da bezerrada Porque os animais Estão bem cuidados E para quem quer criar São excelentes São animais Excelentíssimos mesmo Dá para Segurar essa bezerrada aí Aguardar O desenvolvimento Que eles vão dar Que isso eu tenho certeza A bezerrada A bezerrada Está aí Em total fase De desenvolvimento Então isso é muito bom Para quem Pretende Criar E então pessoal Eu vou vender esses bezerros Pensando na seguinte questão Agora No momento atual Em que estamos O preço Está muito bom Para quem quer vender Está muito bom mesmo E o que acontece Daqui a uns 4 meses Quando a gente estiver ali Por volta do mês de Setembro Ou outubro A tendência É que o preço do gado Dê uma baixada Estou falando aqui Baseando-se Na minha região Porque nesses meses Quase ninguém Quase ninguém mesmo Tem pasto para os animais Aqui Onde eu moro Já faz Acredito que uns 2 meses Que choveu pela última vez E então O pasto vai secando Aquilo que os animais Vão comendo Não vai Saindo novamente O pasto que os animais Comem Não renova Então acontece isso Lá no mês de outubro A pastagem Aqui da minha região Vai estar muito pouca E então A tendência É que o preço do gado Baixe Por conta disso Por conta que pouca gente Vai querer comprar E muita gente Vai querer vender Então a tendência É essa Que o preço dos animais Dê uma baixada Agora No momento atual Em que estamos Para quem quer vender O preço Está bom O preço está ótimo Mas a tendência É que daqui uns 4 meses 4 ou 5 meses O preço do gado Deu uma baixada Então de repente Eu vou estar vendendo Esses bezerros aí Vou sim Estar frequentando Sempre a feira do gado Aqui da minha região No momento Que eu encontrar Uma oportunidade Eu faço a compra ali De alguns bezerros Mas Se eu puder Aguardar Esperar Chegar o mês de outubro O meu pasto Aquela roça Logo mais ali na frente Que é onde os bezerros estão O pasto vai ficar guardado Eu vou ter o pasto E então No mês de outubro Eu vou lá E faço a venda Compro uns bezerros Faço uma reposição Bastante Em conta E então Eu vou ter o pasto aí E isso não vai ser Problema Para mim Então Estou vendendo os bezerros Pensando Nessa questão Também Então pessoal O vídeo de hoje era esse Mostrando aqui Para vocês A bezerrada Que vamos vender E também O preço Acredito que se a gente Achar 2,800 aí A gente toca esses bezerros Para frente Quero finalizar o vídeo aqui Mostrando esse bezerrão vermelho Aqui Aqui é animal top pessoal Olha só Qualidade aí do Qualidade aí do bicho Top Top mesmo Então pessoal Esse foi mais um vídeo Vou encerrando por aqui Muito obrigado Por assistirem Valeu E até a próxima Tchau Obrigado.